Então, para vocês terem ideia, dos 0 aos 7 anos, a gente desenvolve o nosso corpo físico e também o nosso centro aglutinador da personalidade, que é o nosso ego. Dos 7 aos 14, a gente desenvolve o corpo emocional. Então, toda essa fase dos 0 aos 14 anos, que nós estamos desenvolvendo corpo físico e corpo emocional, é onde a gente está tendo todas essas experiências malucas nesse mundo, que a gente não está entendendo grande coisa de tudo isso, e guarda esses registros já na formação do corpo físico e na formação do corpo emocional. Então, o que acontece? A gente fica, então, a gente fica evitando de lidar com essas formas de sentir, de perceber, de entender, de pensar que a nossa criança formou. A gente fica evitando de olhar para isso, e com isso fica guardando no corpo físico, no corpo emocional, no corpo mental das crenças que a gente faz sobre o mundo. E impede, então, até que o nosso espírito ou o corpo espiritual se alinhe de forma harmônica. E impede, então, até que o nosso espírito ou o corpo emocional, é um espírito ou o corpo emocional, é um espírito ou o corpo emocional. E impede, então, até que o nosso espírito ou o corpo emocional, é um espírito ou o corpo emocional, é um espírito ou o corpo emocional, é um espírito ou o corpo emocional.